A população que está saindo de sua residência, infelizmente, mas é importante saber que já está saindo um momento bom, que é antes de que sejam todos pegos de surpresa, igual foi no ano passado com a cheia do Rio Paranaíba. Estamos aqui no Jardim Paulistano, acompanhando a mudança da Sra. Vera. Sra. Vera, bom dia para a Sra. Primeiramente, ela que atenciosamente nos recebeu aqui em sua residência e está nos atendendo aqui. E aí, Bernardo, como é que está sendo essa situação, professora? Eu acho que a gente pode dizer que, mesmo dentro das circunstâncias, é um pouco de alegria, né? Para não poder passar aquela surpresa que passou no ano passado, poder ser retirado bem antes, né? Bom dia. A gente já está preparando já, já há um tempo já. Eu falei, dessa vez eu não vou esperar a chuva, a água chegar, né? Porque da outra vez eu perdi tudo, a gente saiu daqui com a água na cintura. Aí a gente já está preparando e arrumando já faz dias, já, e procurando lugar para ficar, porque foi muito triste, sabe? Passar por tudo que a gente estava passando. Foi uma surpresa no ano passado, assim, muito grande, né? Algo que foi a chuva da noite mesmo, já começou a encher muito rápido e não estava tempo de tirar as coisas. Foi, não deu tempo de nada, não. Eu cheguei, a água estava no portão do parque e, enquanto eu fui ali dentro e peguei uma gaveta, tirei os documentos da gaveta, que coloquei na sacola que eu cheguei aqui, a água já estava entrando no meu portão. Foi muito rápido. E isso por duas vezes, né? E esse ano a senhora vai para onde? Como é que vai fazer? Está indo para algum abrigo da prefeitura, casa de parentes? Não, esse ano eu estou indo lá para o Coração Carístico, eu vou colocar minhas coisas na casa da minha irmã, tem uma casinha pequena, vazia lá, vou colocar minhas coisas na casa dela e guardar lá. E como não tem como ficar lá, porque lá parece que está sem água, sem luz, aí, digo, minhas coisas guarda lá e eu vou para o abrigo. E vai ficar para o abrigo até esperar o que pode acontecer, né? É, até ver o que vai acontecer. Por enquanto, enquanto a água ainda não está aqui, eu vou ficando aqui. A hora que a água estiver chegando bem mais perto, aí eu vou sair, sabe? A gente vê o pessoal todo ajudando, né, voluntários, para ajudar para a senhora retirar todas as suas coisas. Como é que está sendo isso? Está sendo muito bem assistida pelo pessoal da prefeitura, por todos também, os voluntários? É, eu estou muito feliz com eles, porque me falaram que eu tinha que agendar, sabe, para mudar e esperar que demorava muito. Eu não tinha nem embalado, acabaram de embalar minhas coisas. Agendei e para minha surpresa, bateram no portão, fui ver os meninos chegando já para mudar, sabe? Aí eu falei, gente, mas eu não consegui embalar minhas coisas tudo. Não, a gente ajuda a senhora e foram uns carregando, outros me ajudando a embalar e toquei na bagunça. Conseguindo levar tudo para não perder, né, gente? É que no ano passado a senhora perdeu muita coisa, né? Agora que consegue, que vai recuperando, a gente sabe da dificuldade e conviver com uma nova enchente. É, graças a Deus, esse ano a gente sai mais cedo, antes da enchente pegar e chegar, né? E eu estou muito feliz. Eu perdi tudo ano passado, não comprei nada. O povo, eu ganhei muita coisa, o povo é muito bom, sabe? Tem que orar muito a Deus, pedir a Deus para abençoar muito esse povo, porque o povo de Patos é um povo muito, muito caridoso. Avela, obrigado pela participação, pelo relato da senhora aqui, né? O pessoal ainda está ajudando, a senhora está aí acompanhando ele, gente. Obrigado aqui pela atenção na Rádio Clube 98. Por nada, obrigado a vocês. Bernardo, a gente está acompanhando aqui, eu vou pedir até o Toninho para poder me acompanhar. O Toninho está como cameraman aqui também, para poder o pessoal estar aqui passando com o guarda-roupa aqui, tudo fazendo a mudança. Só para a gente registrar também, Toninho ali, logo após eles passarem, aonde que a água chegou no ano passado, aonde eles mostraram para a gente que a água chegou aqui no ano passado, tem aqui, fizeram uma marcação, e segundo a informação do filho da Vera, ela chegou a 1,75m. A gente observa aqui aonde tem essa marca amarela aqui, está marcada aqui, eles fizeram uma marca amarela aqui na parede, e aí ele falou que foi algo em torno de 1,75m, isso praticamente aqui no meio da marca da porta também aqui da cozinha, da entrada, é onde foi que a água conseguiu chegar. Então, para não terem que passar, porque passaram no ano passado, já estão sendo retirados, outra residência também aqui na rua já foi também retirada, estão fazendo assistência para o pessoal conseguir retirar todos, né? de maneira segura, antes que aconteça o Rio para a Neiva, já que a gente conseguiu também conversar, o pessoal da agente de saúde da prefeitura, estão todos aqui acompanhando, já que a gente conseguiu bater um papo também com o pessoal lá da Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, inclusive eles até estão por aqui também, a gente viu o Corpo de Bombeiros ali, chegaram aqui agora para acompanhar o Rio por essa parte, né? E aí a gente bateu esse papo com eles mais cedo e viu informação de que a chuva realmente vai continuar. Então, para que esse povo, dessa rua, pessoal, toda a população não possa sofrer aquilo, esperamos que todos possam conseguir sair a tempo para não ter mais nenhum tipo de problema, Bernardo. Voltamos com você aí direto do estúdio da Rádio Clube 98. O Corpo de Bombeiros ali, né?